Estou pronto, para! Vai! Ministro, a todos, senhores. Para o que? Não entendo na terra. Não entendo na terra. Andarei a guardar, não sei. Vai, rapaz. Prendete l'elicottero e andate a consegnele i documenti. Vai! Não, não, porto esse. Vai, portalo tu. Porto? Vai, rapaz. Prendilo, prendilo! Vai! Bravo, Jake. Viniamo? Viniamo? Viniamo! Questa è la missione fatta agli spioni. Vai, rapaz. La crew numero uno. 1min27. Tempo record. Sia, finalmente. Vai! 1 minuto e 27. Tempo record. Obrigado.